E aí pessoal, tudo certo? Hoje nós vamos falar de transição, ou seja, você tem, você gravou um pedaço do vídeo aí Esperou um tempinho aí, começou a gravar de novo, você quer fazer uma conexão? Bom, aqui você pode fazer conexão normal, que é juntar os dois vídeos Juntou, é até imperceptível, maravilha? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um sobrepor no outro Aqui Você está vendo aqui a minutagem? Então tem um segundo Aí criei esse X Essa ampulheta, ou como você queira chamar Vamos ver como é que ficou Olha lá Vocês viram? Troca o Troca o Ó, fica misturado Um vídeo com o outro Certo? Existem vários tipos de transição A gente aqui vem na propriedade Ó, transition Pode ser Você pode trocar o tipo de transição Ó, eu troquei para o cut Não tem ideia o que seria isso Corte Corte Barra Horizontal Dá para perceber que Começou a imaginar a bandada da esquerda para a direita Como é que eu faço da direita para a esquerda? Eu troco aqui no Invert Whip Vai começar a aparecer daqui Legal, né? Vamos mudar aqui Você pode mixar o áudio Vamos aqui, ó Não sei como é que é aqui Então tem muitos exemplos Ah lá, como se você Como se fosse em duas fotos Você corta da frente Vai retirando e aí de baixo Aparece que é o vídeo seguinte Certo? Certo? Ó, Matrix, Waterfall Não sei o que Não sei o que Então dá para se divertir bastante Ó Não entendi Ó A imagem Subiu A imagem Subiu Gente, ó Olha lá A imagem Viu? Horizontal Matriz Snake Não sei o que Legal Ela veio dos dois lados Uma snake vertical É melhor testar Para saber Qual se adequa melhor Ao seu vídeo Aí Circles Um círculozinho Que vai aumentando Vamos fazer o Inverso Tem sempre a opção Do inverso Viu? Box Bottom Right Vamos ver Viro Pode aumentar Pode aumentar Sempre pude aumentar Oh my god Mas você podia aumentar Aqui Qual que é o problema? Deixa aqui embaixo Por favor Vamos ver se a gente Acheu alguma coisa Isso aqui Vídeo Vídeo Né Size Ó Que louco Então você pode aplicar Todos os filtros Na transição Também De cor Mas eu realmente Fiquei Ah Ah Vamos ver Aqui Pode aumentar A transição Só que vai estar Matando O vídeo Ó A gente vem aqui Copia Faz uma transição Grandona Aí eu jogo O vídeo Inteiro Da remove Então só consegue Aumentar e diminuir Se eles estiverem Se eles estiverem Juntos Ó Ó Ó Legal Então tem que ter Juntos Você pode colocar Um frame Aqui Aí você pode Aumentar Como vocês podem Perceber Transição Não é muito A minha especialidade Nem sei como é que isso aconteceu Eu coloquei um arquivo Ah Colocou um arquivo Ah Porque é um arquivo Extra Aí eu curti Tem a palavra Astro Que louco Dá pra se divertir Pra caramba Tem a parte do áudio Que a gente pode Misturar Olha que louco Que eu curti Então faz a Menção A A imagem Que você coloca No meio Nossa É Doido 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 Demais Double Iris O que seria Double Iris Será que são dois Olhinhos Nossa Pegando metade Aqui Aí troca O de cima Depois troca O de baixo É Bom Espero que vocês sejam Muito mais Criativos do que eu Porque é uma coisa Que eu não uso Mas eu Queria mostrar Por favor As pessoas Com Dotes artísticos Muito maiores que os meus Aliás Não precisa ter Não precisa ter Dote artístico Para ser Maior que o meu Que é o meu Inexistente Não sei se é Porque eu sou Nerd Bem nerd Não tem essa parte artística Ó Show de bola É isso Dúvidas Comentários Sugestões Porque O vídeo de transição Foi Horrível Mas eu espero Que tenha Ficado claro Para vocês Usarem Com mais Inteligência Com mais Dotes artísticos Nos seus vídeos É isso E Fui Ah Se inscreve no canal Valeu Tchau